Um jovem januarense participou do campeonato mineiro de Boxking que aconteceu em Belo Horizonte e garantiu o primeiro lugar em sua categoria. Jeb, direto e cruzado. Esses golpes tradicionais do boxe fazem parte da rotina de David Vinícius, que treina cerca de 3 horas por dia. O boxe é um esporte de combate cheio de técnicas com exercícios completos e de alta intensidade. A constância e a disciplina levaram o jovem januarense a conquistar sua primeira medalha aos 17 anos. Aí eu comecei com a intenção de me tornar um profissional na área do boxe ou de qualquer outra arte marciais. E o trabalho vem sendo feito há um ano, junto com o Durães, e o resultado foi positivo. Aí eu comecei no Muay Thai, acrescentei o boxe, e no início do ano agora eu comecei no Jiu Jitsu. Aí a gente vai treinando, fazendo uma luta de cada, até chegar no MMA, se tudo der certo. Mas tem que ter os pés no chão, uma coisa de cada vez. Superando os desafios de cada treino, David seguiu confiante no objetivo. A princípio, a ideia era participar apenas para ganhar a experiência, mas o resultado compensou. Eu fui para aprender um pouco, pegar um pouco da experiência, e também com procura do resultado positivo. Se tudo der certo, eu iria estar alegre também. Mas foi uma boa experiência. Eu não conhecia BH, foi bom para ter um pouco de experiência, conhecer pessoas novas. Para conquistar o primeiro lugar na categoria, até 81 quilos, o competidor contou com a ajuda do treinador Durães, que o acompanha desde o início, respeitando seus limites e apostando na evolução do lutador. Eu acompanho o David desde o início, porque ele ingressou nas artes marciais. É como pegar uma criança, um feto, ensinar a andar, ensinar a falar. É a mesma coisa nas artes marciais. Então, assim, para mim, é um projeto. O David, para mim, é um projeto. Teve resultados positivos, né? Graças a Deus. É muito dedicado. É um dos meus alunos mais disciplinados. E com isso, com o meu trabalho e com a disciplina dele, a gente conseguiu êxito lá em Belo Horizonte. Apesar das dificuldades financeiras, o instrutor não mediu esforços para acompanhar David na competição. Para isso acontecer mais, eu peço o pessoal do município, o pessoal que tem condições, porque a gente está trazendo para a Januária, né? Está incentivando mais pessoas. Que olhar para o lado do esporte, que Januária não é só futebol, né? Tem atletas que gostam do boxe, do karatê, capoeira e o demais. Abraçar esse público que existe e são capazes. Então, peço a vocês que olhem mais esses jovens. Eu estou aqui na academia, pode me procurar, quiser propor algum projeto, a gente senta, conversa. Abrir para essas pessoas que não têm condições de pagar. Porque está aí, ó, um jovem que poderia estar na rua fazendo besteira e trouxe medalha de ouro para nós. Não é para a Tindurães, é para a cidade de Januária. Lutador e treinador não vão parar por aqui. Antes disso, tem que treinar, treinar, acordar cedo e sempre que eu falo para eles, priorizar sempre os estudos, né? Porque é como jogar na loteria, luta. Às vezes não dá certo, aí perde questão profissional, né? Pode ser um doutor, pode ser um médico. Então, assim, sempre priorizar o estudo e treinar. E agora tem que treinar mais firme ainda, né? Para continuar evoluindo. O que eu deixo de mensagem é que você tem que fazer o que você gosta, né? Porque se você quer uma profissão e você quer ela por dinheiro, aí você não vai ter tanto êxito. Mas se você fizer ela porque você gosta, aí você terá mais sucesso. idaloss citizens Chelsea Brasil 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 Obrigado.